Tento esquecer inutilmente aquele beijo que trocamos com loucura e calor Mas a chama ardente dos teus lábios queima ainda em meus lábios e alimenta o meu amor Quanto mais eu tento te esquecer, mais estás presente em meu viver Vivo acorrentado e não desejo, mas confesso infelizmente sou o escravo de teu beijo Hoje ao te ver por mim passar, abraçando o outro em meu lugar Penso e em meu pensamento vejo qual miragem de desejo que sou eu a te abraçar E nessa ilusão não posso crer que a outro alguém tu possa azar Beijos nesses lábios que juraram que nasceram para me beijar Música Hoje ao te ver por mim passar, abraçando o outro em meu lugar Penso e em meu pensamento vejo qual miragem de desejo que sou eu a te abraçar E nessa ilusão não posso crer que a outro alguém tu possa azar Beijos nesses lábios que juraram que nasceram para me beijar E nessa ilusão não posso crer que a outro alguém tu possa fazer